Muita gente faz da cidade uma lixeira. É o cigarro ali, uma latinha aqui, um papelzinho lá e o lixo só crescendo nas calçadas, terrenos baldios e na natureza. Isso polui o meio ambiente, entope bueiros, causando enchentes e doenças. Você pode evitar tudo isso. Jogue o lixo no lugar certo. Proteja bem o seu lixo. Só coloque na rua quando o carro de coleta passar. Não jogue lixo nos canais. Uma campanha Prefeitura de Itaituba. Governo de todos. Legenda Adriana Zanotto